Um homem suspeito de violência doméstica foi agredido por vizinhos da ex-companheira dele. Vamos saber onde aconteceu esse caso, como foi tudo isso? Com a Larissa Dourado, que olha ali o momento em que os homens atacam este suposto agressor. Ele teria agredido a companheira ou o ex-companheiro, a gente vai saber a explicação toda dessa história. E aí os vizinhos ali, revoltados, partiram pra cima, né Larissa? Explica pra gente como é que foi tudo isso. Exato, Manu. Esse caso aconteceu no Jardim Balneário Meia Ponte, aqui em Goiânia. Esse homem está separado dessa mulher, mas decidiu ir até a casa dela durante a noite, por volta de umas 10h30, 11h da noite. E ali encontrou apenas o irmão dela, porque ela já tinha ido pra outro endereço, exatamente com medo desse ex-companheiro. E lá dentro da casa, depois dele arrombar o portão e entrar, dar de cara com o irmão dessa mulher, dessa vítima, né, que também é perseguida por esse ex-companheiro, ele agrediu de forma brutal esse jovem. Os vizinhos começaram a escutar o pedido de socorro do jovem, que não teve reação ali a essas agressões. E imediatamente, quando ele foi pro lado de fora da casa, na rua, esse agressor, ele foi cercado pelos vizinhos, que também não perdoaram a ação dele, e foram pra cima desse homem. E desferiram diversos socos, chutes contra ele, até a chegada da polícia militar e da Guarda Civil Metropolitana. Esse homem, o ex-companheiro dessa mulher, de acordo com a polícia militar, já teria outras quatro passagens enquadradas na Lei Maria da Penha. Ele foi levado, antes de ser levado pra delegacia, para o Hospital de Urgência de Goiás, o Hugo, onde foi atendido. Já o irmão dessa mulher, que tem aí sofrido com essas ameaças e até mesmo com as tentativas de arrombamento, como deu certo dessa última vez desse agressor, ele teve que ser levado para o Hugo com diversas fraturas, com diversos hematomas devido às agressões que ele sofreu, e está no local, está no Hugo, continua internado. Então, ele foi gravemente ferido, né? E a gente mostra, então, a reação dos vizinhos na tentativa até mesmo de proteger esse jovem, que reagiram dessa forma, agredindo esse homem. Toda a agressão foi firmada por outros vizinhos que viram ali a confusão acontecendo no meio da rua. Volto com você. Obrigada, Larissa. É claro que a violência gera violência, a gente não quer, né? Que as pessoas resolvam os problemas dessa maneira. Era só segurá-lo, né? Contê-lo até a chegada da polícia. A gente compreende que no momento que a pessoa percebe uma covardia, como é o seu cidadão de bem, fica enfurecido, né? Não se conforma de ver aquela violência, aquela covardia e tudo mais, mas partir pra cima vai te fazer tão errado quanto ele, sabe? 7h46.